Se você diz crer em Deus, mas vive correndo atrás de sinais visíveis da presença dele em sua vida, lamento, mas você está agindo exatamente igual aos fariseus que aparecem no evangelho de hoje. Os bonitos pediram que Jesus desse a eles um sinal do céu. Acharam-se privilegiados as últimas bolachas do pacote. Eu fico imaginando a cara de Jesus para eles. A cara de quem diz, vai crescer, bando de gente infantil. A mesma que ele faria para mim, para você, se nós pedíssemos o mesmo. Fé consiste em caminhar no escuro, sabendo que não nos faltará o chão. Sinais sobrenaturais são complementos, não a parte principal. Se eu reduzo a minha experiência religiosa e espiritual a uma busca de sinais visíveis no céu, na foto, na imagem que chora, eu perco a oportunidade de experimentar a fé que realmente me sustenta e que me ajuda a viver. Que é quando a aridez me envolve, o silêncio de Deus se estabelece, e mesmo assim eu continuo crendo que quem conduz a minha vida é Ele. E mesmo que eu não o sinta, Ele está comigo.